E aí galera, tudo bom com vocês? Tô aqui pra fazer o primeiro vídeo que eu farei todo final de mês com as compras que eu e o Brian fizemos durante o mês. Eu perguntei se vocês queriam ver esse tipo de vídeo, vocês falaram que sim e assim vocês conseguem saber e entender um pouco melhor como é que funcionam os preços e as promoções aqui nos Estados Unidos. Bom, eu vou começar então com esse produto aqui, tá? Ele é um blush da MAC. Eu comprei, eu paguei 23 dólares nele. E pras meninas que tiverem interesse, a cor dele é Gingerly. É um apessegado coisa mais linda, eu tô simplesmente apaixonada por ele. Eu recebi recomendação de outro youtuber que eu assisto. Não achei caro, eu acho que maquiagem, assim, essas marcas aqui nos Estados Unidos não são uma fortuna. Se você pensar que as pessoas compram em dólar e gastam em dólar, né? Tipo, a MAC no Brasil é super cara, é uma marca ótima de maquiagem, mas... É uma marca um pouco cara, então eu acho que eu peguei um preço legal, achei um preço justo. Eu acho que é um produto que vai durar bastante. Tá. Segunda coisa que eu comprei esse ano foi essa calça, tá? Então vocês estão vendo. Essa calça é da H&M. A H&M é uma marca que não tem no Brasil, ela tem na Europa, tem na Ásia, tem aqui nos Estados Unidos, mas, né, nunca foi pro Brasil, infelizmente. Ela é tipo uma C&A Renner, só que ela vende umas roupas super bonitas. Não que a C&A e a Renner não vendam. Mas é um estilo um pouco diferente, assim, eu acho, das duas. Eu gosto muito da marca, sempre quando eu viajava eu adorava comprar coisa lá, porque é muito barata e coisa muito bonita mesmo. Essa calça estava custando 20 dólares, só que eu peguei em promoção. Ela estava 10 dólares, porque era a última peça desse modelo. E graças a Deus, eu vejo o tamanho. Então eu peguei 10 dólares, mas ela costa 20. E se você pensar, tipo, 20 dólares nem é muito numa calça, né? E as coisas dessa marca são super boas, ótimas qualidades. Tem coisas que eu tenho de 5 anos atrás que eu ainda uso e tá inteiro, sabe? Então eu achei que valeria super a pena ter essa calça. Terceira coisa que eu comprei esse ano é o meu preferido, que eu estou apaixonada. Eu fiz um vlog pra vocês contando sobre o meu snowboard, né? A segunda vez que eu fui fazer snowboard na vida. E como agora eu sou uma pessoa do Colorado, né? Moro aqui e tudo, e com certeza a gente vai fazer snowboard várias vezes, a gente achou melhor eu comprar um do que toda vez que for ter que alugar, porque não é barato alugar. Mas, como eu sou ainda iniciante, a gente também não quis pagar uma fortuna e comprar um novo. Então a gente comprou um usado. Mas, gente, é o snowboard mais lindo do mundo. Tipo, mais lindo do mundo, tá? Olha só. Então esse aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver. Esse aqui é o snowboard que o Brian comprou pra mim. A menina tinha usado uma única vez, mas ela decidiu que não gostava de snowboard e resolveu vender. Então, tipo, o produto tá novo, assim. Vocês podem ver que ele tá inteirinho. Então, um design maravilhoso. Eu sou, tipo, apaixonada por ele. Então, não tem... Só tem um risco, porque alguém passou com o snowboard em cima do snowboard dela. Mas, assim, é um produto praticamente novo. Veio com as botas também, porque você precisa de bota especial quando você vai fazer snowboard. O Brian disse que é uma marca boa. E eu gostei muito no dia que eu usei, tanto o snowboard quanto a bota. E os dois juntos nos custaram 180 dólares. Cara, foi um preço ótimo por um produto praticamente novo. Se eu fosse comprar numa loja um novo, teria custado mais do que 500 dólares. Não faz sentido, né, gente? Eu ainda sou muito iniciante. Não tem por que eu gastar tanto com esse tipo de coisa. Quando a gente encontra um produto ótimo, em ótimas condições, por um preço muito melhor. Então, a gente pagou esse preço nesses dois. Aqui nos Estados Unidos se compra muita coisa usada, tá? Existem lojas e sites. É muito comum você encontrar e comprar coisas usadas. Se vocês tiverem interesse em saber quais são esses sites e tal, deixem nos comentários. Daí no próximo vídeo eu posso falar pra vocês. Às vezes, se você mora aqui ou vem passar um tempo aqui, né? Já sabe um pouco onde procurar. Mas, enfim, eu tô super feliz. Realmente, o snowboard mais lindo do mundo. Bom, a outra coisa que eu comprei esse ano, na verdade, eu e o Brian compramos. E é mais pro Brian do que pra mim. Então, tá. A coisa que o Brian comprou esse ano é essa mala aqui, ó. Então, vocês estão vendo que ela é da Sun Sunite. E a gente comprou, porque, como muitos de vocês já estão sabendo, a gente tá planejando ir pro Brasil logo, logo. Ainda não compramos a passagem, não temos data, né? A gente tá esperando alguns documentos antes virem. Mas, assim que vier, a gente vai pro Brasil. Então, a gente comprou essas duas malinhas, né? É a mala de mão e é mala grande. A gente comprou numa loja chamada Cosco. O Cosco é tipo um Suns Club, pra quem conhece o Suns Club do Brasil. É uma loja que vende atacado. É aquela loja que vende, tipo, um monte de coisa junto. Gente, eu nunca sei se é atacado ou varejo. Eu acho que é atacado. E a gente comprou essas duas malas por 160 dólares. Eu sei, eu sei. Incrível. Tipo, a Sun Sunite é uma das melhores marcas pra mala de viagem. Eu sempre dava uma olhada. Elas sempre estavam 300, 400 dólares. E eu ficava, ai, mas eu quero tanto uma. E a gente achou. Tava num preço ótimo. Nem falava que tava de promoção. Não sei. Não sei. Sei que a gente achou o preço muito bom. A gente não tinha mala pra viajar pro Brasil. Eu tenho uma única mala. O Brian tem uma, tipo, bem ruinsinha, pequenininha. Então, a gente achou que tava na hora de investir nisso. Então, compramos, né? Uma malinha pro Brian poder ir levar as coisas dele. Enfim, eu acho que foi um preço bom, né? Bom, outra coisa que eu comprei esse ano foi essa blusinha maravilhosa. Ela não é de uma marca conhecida. Eu comprei num salão de beleza que eu fui. E aí tinha algumas roupinhas lá que estavam vendendo de uma amiga, da dona, não sei o que. E aí eu vi, eu me apaixonei. E o tecido dela é, tipo, sensacional. Cara, o tecido dela é muito boa. Eu espero que seja de boa qualidade. Primeira vez que tô testando. Se eu gostar, tem uma roupa mais linda que a outra lá. E eu peguei 26 dólares nessa blusinha. Eu não acho que foi um preço caro. Eu acho que é um preço legal. Né? Porque parece que tem um tecido muito bom. Se for de boa qualidade, então melhor ainda. Então, essa foi a segunda peça de roupa que eu comprei esse ano. E a última coisa que a gente comprou, ou na verdade que eu comprei, foi esse carregador e bateria. O meu celular resolveu pifar. E pifar é tipo essa partezinha aqui de carrega. Ele não quer mais carregar. Não adianta, não adianta. Eu coloco mil carregadores em mil tomadas e nada funciona. Então eu achei que a conclusão que estragou. E mão de obra aqui nos Estados Unidos é uma coisa cara. Então pra levar pra arrumar, eu gastaria no mínimo 50 dólares. Então, o que que eu fiz? Eu comprei uma bateria e um carregador. Então agora eu tenho duas baterias, eu tenho esse carregador. E é um saco, né? Porque toda vez que eu tenho que carregar, eu tenho que ficar desligando o celular, trocar de bateria, etc. Mas ao mesmo tempo, eu nunca estou sem bateria. Então existe um ponto legal nisso. Eu paguei nos dois juntos uns 23, 24 dólares. Agora eu nem lembro direito. Eu comprei pela Amazon. Então chegou aqui em casa dois dias depois, super rápido. Então, acho que quem me segue no Insta até viu que eu postei, que eu fiquei vários dias sem celular. Eu fiquei duas semanas pra tentar descobrir o que que tava errado. E, na verdade, eu tinha pedido só a bateria antes, porque eu achei que o problema era da bateria no começo. Só que acabou que deu um problema que demorou pra chegar. E daí eu descobri que não era. Que o problema, na verdade, era no carregador. Então eu tive que pedir separado esse daqui. Então esse aqui acho que foi 11 dólares, esse aqui foi 12. Aí esse aqui chegou dois dias depois. Então, assim... Fiquei muito tempo sem celular, gente. Fiquei quase duas semanas sem celular. Foi, tipo... Foi difícil. Foi difícil. Eu fiquei muito tempo sem postar nada no Insta, no Snap. Né? Foi complicado. Mas sobrevivi. Aqui estou inteira. Enfim. Moving on. Então esse foi o preço. Não sei se vocês têm interesse em saber o preço disso, mas foi uma coisa que a gente comprou. E vai que, sei lá, né? Vocês querem saber quanto custa esse tipo de coisa aqui. E é isso, gente. Foram essas compras, assim, principais que a gente fez esse mês. Né? Como eu falei, eu não vou mostrar compra de mercado, nem nada, porque... Não vou ficar duas horas aqui mostrando os produtos que eu comprei. Mas eu já fiz um vídeo, né? Um vlog em que eu fui no mercado que eu falo pra vocês quanto que custou no final o preço de toda compra. Então tá aqui, se vocês quiserem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês gostaram, se vocês querem continuar vendo esse tipo de vídeo. Porque daí eu vou fazer tudo fim de mês pra vocês e mostrar quais foram as compras, quais são os preços. Pra vocês terem umas ideias aqui nos Estados Unidos. Então deixa nos comentários que eu vou ler tudo, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, Lenore, pra todo mundo. Tchau!